Oi, esse aqui é o meu último dia, faltam duas horas para eu ter que me arrumar e ir embora. Esse aqui é o rio Kau Paraya, é o rio mais importante aqui na Tailândia. E foram 16 dias aqui na Tailândia, eu acho que eu estou ficando com saudade já. Foi um dos lugares mais incríveis que eu conheci, um dos lugares mais longe que eu já vi na minha vida. E eu estou usando a câmera ao revés, que é uma ponte bem importante aqui atrás de mim. E esse parque é bem interessante, tem gente do mundo inteiro aqui se performando. Ah, agora está melhor, traga uma árvore aqui. E, pois é, 16 dias na Tailândia, que eu ia atrás de mim. E espero onde eu voltar. Tem tantos lugares para conhecer, eu quero conhecer muitos mais lugares. Eu queria ir para a Camboja, mas a Tailândia tinha tanta coisa para ver. Quem sabe da próxima vez. E hoje eu vou viajar para a Coreia do Sul. Chego lá amanhã de manhã, passo um dia na Coreia do Sul. E talvez eu vá conhecer a cidade, talvez não, depende. Depois eu tenho 11 horas e vou até Seara. É isso. Tchau. Acho que eu estou ficando com saudades daqui já. Tchau, 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 tchau Obrigado.